A gente até tenta fazer diferente, mas não há como subir ao púlpito de uma igreja, olhar para a congregação e não desejar mais uma vez um feliz sábado. Parece que fica faltando alguma coisa, a despeito de vocês já terem recebido essa saudação em outros momentos durante esta manhã. Querido, subir para a plataforma, me colocar atrás de um púlpito aqui na Igreja Central Adventista. Neste dia, no culto de sábado, eu digo para vocês que faz muito tempo, e eu costumo pregar muito pelas igrejas por aí, mas faz muito tempo que eu não senti uma comoção física e emocional tão grande, tão aguda, na véspera de um sermão. E meditando o porquê isso, com essa sensação de eterno iniciante, eu entendo que a razão disso é que nessa hora eu sinto uma imensa alegria, eu tenho um grande privilégio e, ao mesmo tempo, uma tremenda responsabilidade. É uma imensa alegria porque estar aqui, na frente, ou aí, sentado, nessa igreja, tem um significado todo especial. Em mais de 100 anos de história, quantos milagres aconteceram aqui? Quantas orações atendidas, quantas vidas transformadas, que ambiente consagrado, onde o nome de Deus é invocado, onde a palavra de Deus é repartida. É um grande privilégio porque aqui, nesse momento onde eu estou agora, alguns dos maiores pregadores do nosso tempo já estiveram. grandes homens de Deus que já cruzaram todos os continentes, levando a palavra dEle, e eu me sinto tão pequeno à sombra desses homens. Mas é também uma tremenda responsabilidade, porque você está aí, assentado, você está aí, nos acompanhando através da internet. e só Deus sabe qual é a sua necessidade nessa manhã. Eu vejo aqui rostos, famílias, sobrenomes que remetem a grandes heróis da fé desta igreja. Eu vejo aqui famílias que há gerações, geração após geração, alguns dos pioneiros da nossa fé, têm se preparado para o retorno glorioso no nosso Senhor Jesus Cristo. E humildemente eu peço a Deus que nessa hora, a figura humana desapareça. a minha frágil insegurança seja substituída pelo conforto de saber que o que importa aqui nessa hora não é o mensageiro, mas sim a mensagem. Não é o meu nome, mas sim o nome de Cristo que vai ser invocado. Nesse sábado de educação, a qual eu tive o privilégio gracioso de ser convidado para repartir a mensagem com vocês, agradeço a todo o corpo ministerial desta igreja e aos pastores do Colégio Adventista do Bom Retiro, a qual essa igreja também faz parte. eu queria falar com vocês aqui a respeito de Jericó. Jericó ou Israel? Você sabe que Jericó foi o primeiro grande desafio, ali estava localizada Jericó, logo, a primeira grande fortaleza, a primeira grande cidade murada que o destreinado e despreparado militarmente o povo de Israel, depois de uma jornada de 40 anos no deserto, teria de enfrentar para começar a tomar posse da terra prometida. Começar a tomar posse da terra que havia sido prometida a eles e que depois de uma amarga escravidão de centenas de anos no Egito, ele ainda tinha sido adiada de novo pela sua rebelião em mais 40 anos no deserto. Mas antes deles entrarem nas campinas de Jericó, a Bíblia nos atualiza lá no livro de Josué que algumas coisas aconteceram antes e elas são importantes para a gente entender o que aconteceu depois. O povo de Israel foi chamado a mais uma vez cruzar as águas. Dessa vez não era o Mar Vermelho. Você sabe que a passagem do povo de Israel no Mar Vermelho é um símbolo do batismo. O povo de Israel entra de um lado do mar escravo, sai do outro lado livre e os seus perseguidores, os seus acusadores ficaram dentro do mar. É mais ou menos o que acontece espiritualmente quando entramos no tanque batismal. Nós entramos escravos do pecado, saímos livres e libertados e os nossos pecados ficaram lá dentro. Amém? Mas o povo havia se rebelado outra vez. O povo havia se desviado de Deus outra vez e antes de tomar posse da terra, mais uma vez, Deus os faz passar pelo meio das águas. Podemos dizer que se a passagem do Mar Vermelho é um símbolo do batismo, a passagem do Jordão é um símbolo do rebatismo. E o povo passa. E é interessante notar que a Bíblia vai dando alguns detalhes e eles não estão ali por acaso, é para nos situar, para nos fazer entender em que momento aconteceu isso. a Bíblia diz que o rio Jordão estava transbordando, isso acontece na primavera, quando depois do inverno o gelo das montanhas, em especial do Monte Líbano, começa a derreter e inunda o rio. A Bíblia diz que logo depois da passagem Josué celebrou com todo o povo a Páscoa, isso também acontecia na primavera, e logo na sequência, então, Josué manda dois mensageiros, dois espias, secretamente para a cidade de Jericó. Lá eles são acolhidos, protegidos, recebem todas as informações que eles precisam desta mulher, Rabi. E a história bíblica é extraordinária. A Bíblia diz que a estratégia de batalha mais diferenciada, podemos dizer até mais estranha, de todos os tempos foi colocada em prática ali. A frente dos soldados, a frente das armas, foi a arca do Senhor, e uma procissão diariamente aconteceu ao redor da cidade, silenciosamente, até que no sétimo dia sete voltas foram dadas, e na sétima as trombetas tocaram, o povo gritou, e Jericó conheceu a ruína, das suas, até então, intranspuníveis muralhas. Nenhuma flecha foi disparada, nenhum golpe de estado foi dado, nenhum golpe de espada foi dado. Jericó caiu pelo poder majestoso de Deus. E os seus filhos, o seu exército em terra, apenas assistiu. Que história fantástica. E ao olharmos para Jericó hoje, você sabe que muitos historiadores, arqueólogos, apontam Jericó como uma das cidades mais antigas do mundo. Alguns dizem que ela está entre as três cidades que continuam sendo habitadas hoje, mais antigas do mundo. E Jericó hoje, ela foi sendo uma construção e reconstrução constante em cima das suas versões anteriores. A cada vez que uma catástrofe natural, que um incêndio, que um exército invasor a derrubava, a próxima Jericó era construída em cima dessa, ou ao lado dessa. Então, toda aquela região embaixo da atual Jericó e ao redor da atual Jericó existem sítios arqueológicos de períodos diferentes. Jericó é um museu a céu aberto. Mas as principais informações sobre essa região começaram a surgir a partir do início do século XX. Início do século passado. Aí que o interesse dos historiadores e dos arqueólogos se concentrou nesse lugar. Vejo aqui algumas fotos de vários ambientes, de vários espaços, palácios, casas, depósitos, mercados de Jericó que, através da escavação constante de muitas pessoas envolvidas nesses projetos, foram vindo à luz. A primeira grande expedição arqueológica, escavação, realizada em Jericó começou no ano de 1900. E ela foi chefiada por alguém de renome internacional, na época, um dos maiores arqueólogos da sua geração, o doutor Ernest Saylin. Nessa escavação, o doutor Saylin é aquele que está sentado de chapéu segurando uma bengala no centro da foto. Nessa escavação, o doutor Saylin descobriu que uma das principais características de Jericó era o seu tamanho, era a sua imponência em comparação com outras cidades ao redor e era o seu muro. Algumas décadas depois, o arqueólogo inglês John Gersten, ali por volta do ano de 1930, continuou a escavação que o doutor Saylin havia deixado e ele descobre ainda fatos mais interessantes sobre Jericó. Em especial de que Jericó não havia apenas um muro, havia uma sequência de muros, um fazendo frente e sombra ao outro que deixava a fortaleza praticamente intransponível, inatingível para qualquer força invasora. Esses dois, juntos, tanto o doutor Saylin quanto o doutor Gersten, eles começaram a duvidar por uma série de razões do relato bíblico. E na primeira metade do século XX, então, aquilo que era considerado um fato histórico começa a ser considerado como uma lenda, mas a coisa piorou mais quando surgiu essa mulher aqui. Essa aqui é uma arqueóloga, também inglesa, Kathleen Canyon, que a partir do ano de 1950 continua as escavações no sítio arqueológico de Jericó e ela diz que os eventos lá encontrados nas escavações dela não fazem sentido, não colam, a história não se junta com a história bíblica porque haveria ali um lapso, uma diferença de tempo de cerca de 150 anos da cronologia tradicional usada pelos historiadores em geral. Mas é interessante que essa mulher, que foi uma pioneira na sua área, em 1950, alguém com essa titulação, ela não apenas era uma mulher à frente do seu tempo, mas ela também era uma pessoa muito renomada no meio acadêmico, e por ser mulher naquele tempo e sofrer algum preconceito entre os seus colegas, ela fazia questão de a maior parte da sua equipe ser também de mulheres. Aqui está uma foto dela com a equipe trabalhando, você nota quantas figuras femininas aparecem ali. Ela tinha dificuldade quando ela dava uma ordem, quando ela dava uma orientação que trabalhadores homens, ainda mais naquela região do mundo que é muito conservadora, obedecerem as suas orientações simplesmente por ela ser mulher. Ela falou, quer saber, eu vou fazer uma equipe na sua maioria de mulheres. Mas a doutora Kathleen, ela decretou nas suas palavras que a história do Êxodo, que a história de Josué, que toda a narrativa bíblica histórica da conquista de Canaã era uma lenda porque os eventos na Bíblia relatados aparentemente não ocorreram na época em que ela imaginava que eles deveriam ter ocorrido. Essa foi a justificativa. Porém, olha só que interessante, é costume dos arqueólogos, dos historiadores, e aliás, de todas as pessoas que fazem, que produzem pesquisa científica, seja lá em qual área for, elas apresentam as conclusões da sua pesquisa, do seu trabalho, em forma de uma publicação, seja ela uma publicação acadêmica, uma dissertação, uma tese, ou uma publicação, um artigo científico. E não foi diferente com a doutora Kenyon. Ela emitiu, em 1953, 54, um relatório sobre as suas conclusões a respeito das escavações que ela realizou em Jericó. Veja só que interessante. Tudo o que ela disse até então, aparentemente, as declarações dela negavam o relato bíblico, mas quando as pessoas começaram a ler o seu relatório escrito, eles perceberam que ela falava uma coisa, mas ela escrevia outra. Olha algumas conclusões que ela chegou com base nas escavações realizadas por ela e sua equipe e nas escavações anteriores, realizadas pelo doutor Seyling e pelo doutor Genstein. Primeiro, eles chegaram à conclusão, ela chegou à conclusão que Jericó era realmente tão importante e tão protegida como a Bíblia diz que era. A princípio, você pode achar que isso é uma mera coincidência. Ela descreveu as muralhas de Jericó e ela disse que nenhuma cidade da Palestina, do crescente e fértil naquele tempo, haviam muralhas tão poderosas como aquela. Diferente do Egito, de onde o povo de Israel havia saído, que havia um governo central, a região de Canã naquele período eram pontilhadas por muitas cidades-estado, cada uma independente da outra. E essas cidades faziam guerra uma com a outra o tempo todo. Por isso, era necessário sempre uma proteção a mais. Essa doutora, a doutora Kenyon, por exemplo, ela escava, no período dos juízes, muitas e muitas muralhas. E ela descobre algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a muralha externa, essa é uma reconstituição feita por computador, mas era mais ou menos assim. Havia cerca de 4 metros a 5 metros de pedra maciça. Acima dessa camada de pedras grossas, havia uma outra parede de cerca de 6 metros de tijolos de barro que tinham 3 metros de espessura. Essa base de pedras, em alguns pontos da muralha, chegava a 8 metros de espessura. Pense numa muralha, num muro, 4, né? 4 mais 7, vamos dizer, 11, 12 metros de altura e quase 8 de largura. Outra coisa que ela descobriu é que atrás desse primeiro muro havia um segundo e esse muro, ele se aproveitava da inclinação natural da colina. Você sabe, a Bíblia confirma isso, era muito comum as cidades serem identificadas no alto das colinas, no alto das montanhas. Essa era uma prática corriqueira porque ajudava a cidade a se proteger e a visualizar ataques vindos de qualquer direção. Jerusalém foi construída no alto de uma colina. Jericó também. O segundo muro pegava a inclinação natural da montanha e o transformou no muro e era um muro muito alto coberto com cal branco e ele era liso, era difícil de escalar. Para os exércitos conseguirem, vamos dizer assim, uma possibilidade de um exército invasor ultrapassar o primeiro muro, ele teria que escalar com muita dificuldade o segundo, que era muito íngreme e liso, sem muitos pontos de apoio. Só que até ele escalar o segundo, todas as torres estavam despejando pedras e flechas sobre eles. Era uma segunda proteção. Aqui começam as partes mais interessantes das descobertas dessa arqueóloga. Ela descobriu que em um único dia todas essas muralhas vieram abaixo. Elas foram reconstruídas depois, mas o que sobrou dessas muralhas serviu de aterro para a próxima. E é visível os restos de todas as muralhas caindo ao mesmo tempo. Uma outra descoberta que ela fez é que praticamente todas as muralhas da cidade caíram, mas também elas não caíram de um jeito comum. Porque, olha só, aqui é uma representação gráfica do muro. E ela encontrou o seguinte estado das coisas quando ela escavou. Os muros estavam assim. Eles eram assim Cadê? E ficaram assim. Qual é a curiosidade disso, irmãos? Observe, os muros caíram para fora. Se essa queda foi ocasionada pela pressão de um exército invasor, se o exército estivesse atingindo o muro de fora para dentro, eles teriam caído para onde? Para dentro? Se essa queda tivesse sido o efeito de uma catástrofe natural como um terremoto, eles teriam caído para onde? Para todos os lados. Ele não teria caído só para uma direção, ele teria caído um pouco para fora, um pouco para dentro e estaria em algum caos. Mas todas as muralhas em todos os níveis caíram sempre para fora. A Bíblia diz que foi isso que aconteceu. Um outro detalhe importante da pesquisa da doutora é que ela descobriu que imediatamente após a queda dessas muralhas toda a cidade foi incendiada. E os sinais desse incêndio imediatamente após o colapso de todos os sistemas defensivos de Jericó são nítidos e encontrados nas escavações. Existem móveis, existem paredes, existem pedras calcinados e em vários e vários locais da muralha existe uma verdadeira camada de cinza mostrando que naquele período imediatamente após a queda a cidade toda foi tomada e incendiada. Se você olhar o relato bíblico de como foi a tomada de Jericó você vai perceber que ocorrem exatamente nessa mesma ordem. As muralhas caem para fora, os soldados invadem e a ordem de Josué taquem fogo, incendeiem tudo e toda a cidade foi incendiada. Um outro detalhe importante da descoberta foi que em todos os cantos, em todos os cômodos, em vários depósitos da cidade foram encontrados jarros. Era uma forma comum onde as pessoas armazenavam seus grãos. Era primavera, tal qual a Bíblia descreve. Na primavera se faz a colheita e essa colheita era armazenada em vasos e esses potes estavam cheios de trigo e cevada. As camadas superiores estavam queimadas pela ação do fogo, mas lá no meio ainda encontraram trigo e cevada. Mas o que é interessante, em toda a cidade foi encontrado potes cheios de trigo e cevada. Duas coisas nesse detalhe que confirma o relato bíblico. Primeira, tudo estava queimado. Segunda, os depósitos estavam cheios, sinal que o cerco que a cidade sofreu não durou. A Bíblia diz que a cidade ficou fechada por apenas sete dias. Lá no primeiro verso do capítulo 2 de Josué, quando começa a descrever a estratégia militar, a Bíblia diz assim, e ninguém saía ou entrava de Jericó por causa das forças de Israel. A cidade ficou fechada e o que acontece com uma cidade fechada com medo de uma nação estrangeira invasora? Ela começa a consumir os próprios recursos. Ela começa a consumir a água que está armazenada, começa a consumir a comida que está armazenada e por todos os depósitos de trigo e cevada estarem cheios, isso é uma prova de que no dia em que a cidade caiu não havia demorado. Não deu tempo nem para comer as suas próprias reservas de alimento. Queridos, a colheita lá acontece até hoje. Mais um detalhe que para mim é um dos mais tocantes para o meu coração que foram o resultado das descobertas desses três grandes arqueólogos que eu falei para vocês. A despeito deles negarem o relato bíblico, nós estamos vendo que tudo que eles descobriram só fez confirmá-lo. eles descobriram um trecho da muralha, apenas um trecho da muralha que permaneceu de pé. Durante muito, durante a primeira metade do século XX inteiro, a comunidade arqueológica histórica debochava do nosso relato bíblico de Josué, dizendo que o nosso relato era incoerente, que o relato bíblico não fazia sentido, porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz que havia uma mulher chamada Raabe, Meretriz, que havia sido feita uma promessa para que ela fosse libertada junto com a sua família, fosse salva, fosse poupada, mas a Bíblia diz que a casa dela ficava onde? Sobre os muros da cidade. E logo depois a Bíblia diz e todos os muros de Jericó ruíram. Eles falam assim, aí, como é que a mulher sobreviveu? Quem teria sobrevivido se a casa dela ficava em cima do muro? Se o sinal de que aquela era a casa dela era um cordão vermelho que ela estendeu? Depois eu digo para vocês, a mensagem, a promessa feita por Raabe e o cumprimento dessa promessa já foi encontrado a nível arqueológico. No relatório escrito em 1913 pelo doutor Ernest Sayling, ele foi o primeiro dos três a detectar que uma parte da muralha permaneceu intacta quando todo o resto caiu. Aqui está o mapa do seu relatório, aqui está um outro mapa e uma reconstituição mais presente para nós seria mais ou menos assim. No dia em que Jericó caiu, no dia em que as muralhas caíram, apenas um pedaço da muralha permaneceu em pé. Sabe que pedaço era esse? justamente onde se encontravam três casas anexadas ao muro. Eles podem ter entendido isso como uma simples coincidência. Quem sabe alguém ligado à área de engenharia, adepto do ateísmo, pode falar assim, mas é lógico, ali havia um reforço na estrutura do muro, por isso que ele permaneceu. Mas nós sabemos perfeitamente porque esse muro permaneceu e porque essas casas não caíram junto com as demais. Essas casas permaneceram porque provavelmente ali morava a mulher que foi salva porque acolheu os espias de Israel. Queridos, esses grandes estudiosos do nosso tempo, estudiosos que muitas vezes colocam esse tipo de informação sem análise na cabeça dos nossos filhos e dos nossos jovens nessas escolas seculares, tentando ridicularizar o relato da palavra de Deus. às vezes, por muitas vezes, como é o caso, são pegos na sua própria pesquisa. Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1 verso 18 até 18 em diante diz assim, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer está manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio e obscurecendo-lhes o coração insensato. Imaginando-se sábios, tornaram-se loucos. De quem será que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo está falando aqui de todo um sistema de educação corrompido, intencionalmente projetado para destruir a fé, para destruir a família, para destruir os valores, para ensinar os nossos jovens e crianças que este livro é um livro de fábulas, é um livro de lendas e não tem o direito de dizer para você o que é certo e errado. Voltando lá na projeção, nós vamos concluir. Tudo que os arqueólogos tentaram descobrir e provar que contradiziam o relato bíblico, apenas o confirmaram. As muralhas da cidade, que a cidade foi queimada depois que as muralhas caíram, que esse cerco aconteceu de uma forma rápida porque os depósitos de alimento estavam cheios e de que havia uma pequena porção do muro onde haviam casas e essas casas permaneceram, tudo confirma o relato bíblico. E você pode talvez estar se perguntando agora o que Jericó tem a ver com o sabro de educação? Queridos, tem a ver com tudo. Eu e você, nossos irmãos, irmãs, filhos, filhas, sobrinhos e sobrinhas, todos nós, em especial nossas crianças, nossos adolescentes, nós vivemos hoje numa grande Jericó. O mundo é uma grande Jericó. o mundo se sente seguro, o mundo se sente seguro pela sua tecnologia, pela sua ideologia, pelos alcances científicos, pelas seguranças institucionais e sociais, o mundo se sente seguro, mas esse é um mundo condenado. Nunca se esqueça que o nosso mundo está condenado, está prestes a cair, está prestes a pegar fogo, está prestes a ser incendiado. A palavra de Deus diz que muito em breve, os exércitos de Deus virão buscar o seu povo e o restante do mundo ruirá diante da sua chegada. O que aconteceu com Jericó é um símbolo, é um símbolo profético do que está prestes a acontecer com o mundo inteiro. Se o mundo é Jericó, eu e você somos Rabi. Nós estamos dentro de Jericó, nós vivemos e nascemos no mundo condenado e nós nem sabemos isso, mas Deus enviou esse mundo duas testemunhas silenciosas. Lá em Apocalipse, capítulo 11, a Bíblia diz o corpo das duas testemunhas, essas duas testemunhas são chamadas em Apocalipse de duas testemunhas, dois candeeiros e duas oliveiras. Muitos teólogos adientistas concordam que esse dois, 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 dois é apenas uma referência para falar do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, a soma da Palavra de Deus. Quais são as duas testemunhas silenciosas que entraram nesse mundo advertindo esse mundo que ele chegará ao fim e que eu e você não podemos e não precisamos se queremos fazer parte dessa queda? A Bíblia. Esses dois espias são o símbolo da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, que chegam até a minha casa, chegam até a sua casa, chegam na minha vida, chegam na sua vida e te dizem assim, olha, se prepare, porque esse mundo que você acha que vai durar para sempre está perto de acabar, nós íamos te avisar, nós íamos te convidar, cada um de nós vai ter uma reação diferente com essas duas testemunhas, ao ler a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, eu posso aceitá-lo, eu posso me preparar, ou eu posso negá-lo? O fato é que o mundo hoje vive, o mundo hoje está formado para destruir a influência da Bíblia na vida e no coração dos nossos jovens. Se eu entendo que a Bíblia não tem ou não é verdade do jeito que me ensinaram, logo, eu não vou prestar atenção nas suas advertências e eu não vou me preparar para a volta de Jesus. Você entende aonde o inimigo quer chegar com a sua estratégia? Raabe representa a salvação, ela era uma meretriz, uma vida de pecado, uma vida de desilusão, uma vida de frustração, vivendo numa cidade condenada, mas quando ela aceitou o testemunho pela fé dessas duas testemunhas, ela foi viver aonde? Entre o povo de Deus. E a Bíblia diz que ela chegou no povo de Israel e ela se casou com um príncipe de Judá chamado Salmão e ela se tornou bisavó do rei Davi. Raabe entrou na família de Jesus porque Jesus é da descendência de Davi. Você percebe? Eu e você somos pecadores, sim, somos. nós estamos vivendo num mundo condenado? Estamos. Mas Deus nos convida para sair desse mundo, para fazer parte do povo de Deus e para fazer parte da família de Deus. Ao invés de participar da destruição e da ruína desse mundo, dessa velha Jericó, eu posso sair daqui, posso aceitar o testemunho da palavra de Deus e posso ser aceito na família de Deus. Queridos, aquele véu vermelho, aquele pano vermelho, era símbolo exterior de algo que ela havia experimentado na sua vida interior. Aquele cordão vermelho, o sangue do cordeiro passado nas portas lá nas casas do Egito, o sangue do cordeiro derramado na cruz, o sangue do verdadeiro do cordeiro, tudo isso é um símbolo de que eu aceitei a salvação, de que eu aceitei a redenção e o sangue de Jesus na minha vida. Aquele grande fio vermelho que descia pela janela de Rab mostrava que ali, apesar de estar morando em Jericó, ela não era mais Jericó, ela já tinha uma nova história, um novo começo preparado entre a família de Deus. Sabe, não negligencie a educação adventista, não cometa esse erro, querido. O maior investimento que nós podemos fazer nesse mundo é nos nossos filhos, porque investindo neles, nós estamos investindo para a eternidade. O maior investimento que eu posso fazer nesse mundo não é no meu carro, porque ele vai queimar. O maior investimento que eu posso fazer nesse mundo não é na minha casa, porque ela vai derreter igual uma bola de sorvete que cai no asfalto quente. O maior investimento nesse mundo é no meu filho, é na minha filha. Jesus Cristo quando aparecer nas uvas do céu e me olhar nos olhos, ele não vai me perguntar onde está o dinheiro que eu te dei, onde está a casa que eu te dei, onde está o carro que eu te dei, onde estão os títulos e diplomas acadêmicos que eu te dei, ele vai perguntar o que? Onde estão os filhos que eu te dei, só isso, porque naquela hora é só isso que vai importar. Eu tenho um amigo naturalmente por respeito, eu não vou mencioná-lo o nome, mas eu vou mencionar a sua história. Alguns anos atrás, quando a sua filha era da idade que é minha hoje, seis, sete anos, ela estudava numa escola adventista, e um dia ele tirou a menina de lá, e a gente foi perguntar por que, eu também não trabalhava na escola adventista nessa época, e eu não tinha filha ainda, e ele disse assim, é muito caro, é um dinheiro jogado fora, eu tenho tanta coisa, imagina, ele fez uma conta rápida comigo ali, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, olha, com o dinheiro que eu gasto por ano em mensalidade, eu posso viajar, eu posso fazer isso, posso comprar aquilo, posso construir aquilo, eu falei assim, cuidado, você está investindo seus tesouros no lugar errado, não, não tem nada a ver, ela é da igreja, ela está no aventureiro, ela vem todo sábado aqui, não tem influência nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma, e aquele pai retirou a filha, hoje essa menina está fora da igreja, esses dias atrás, ano passado, ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e falou assim, como eu me arrependo, 80% dos meninos e meninas desta igreja que estudam na escola adventista permanecem na igreja, mais de 70% dos jovens e alunos desta igreja que frequentam a escola adventista se casam com cristãos e com adventistas, a escola adventista é da igreja adventista e ela é aberta para todos, 80% dos nossos alunos não fazem parte dessa igreja, Deus seja louvado porque famílias católicas Deus seja louvado porque famílias evangélicas maravilhosas nós temos lá na escola famílias de judeus nós temos lá na escola famílias de ateus mas eles trazem seus filhos de todos os lugares e colocam dentro da educação adventista porque eles sabem que ali os seus filhos estão protegidos desse mundo aí fora que Deus toque o meu seu coração pra que a gente entenda sabe rabi ela deixou os espias escondidas ali no teto da sua casa talvez você esteja ali me olhando e pensando assim mas professor meu filho minha filha estudaram a vida inteira numa escola de dentista e hoje estão fora da igreja é possível é possível mas eu quero dizer uma coisa assim como rabi escondeu os espias ali a mensagem que eles ouviram durante tantos anos está escondida aqui isso ninguém pode tirar e um dia quando eles verem que tudo aquilo que eles aprenderam começou a acontecer de vez eles vão ser despertados e eles voltarão porque as duas testemunhas estão escondidas lá dentro no alto no teto da sua casa queridos nós estamos hoje em Jericó aonde nós queremos ficar quando Jericó cair naquela cidade destruída naquela cidade queimada ou com um lugar reservado na família e no povo de Deus eu quero dizer para vocês que nessa manhã vocês vão ter assim como eu o privilégio de assistir nesse momento algumas pessoas que tomaram a decisão se posicionaram e escolheram de que lado querem ficar no dia da volta de Jesus aqui estão os pastores Paulo Orlin diretor do colégio adventista do bom retiro e o pastor Mateus Maia capelão do colégio adventista do bom retiro e eles vão nos explicar o que eles estão ali nós é muito muito em especial ver como a mensagem chegou no coração deles e nesse momento então nós iremos batizar querida querida Ana e Lorenzo em atendimento ao desejo do seu coração e a ordem do mestre como ministros do evangelho o pastor Mateus e eu temos alegria de batizá-los em nome do pai do filho e do espírito santo amém A gente quer chamar também a família que ainda não veio pode vir mãe pai também da Ana para ela dar um abraço molhado aqui pode chegar aqui mais perto os amigos da escola podem vir amigos da escola e agora nós teremos um batismo de um pai e uma filha o Reinaldo ele pôde conhecer a mensagem também por influência da escola nós tivemos um programa de Páscoa aqui nessa igreja ele desejou estudar a Bíblia nós estudamos juntos e pra surpresa não somente ele mas também a filha decidiu entregar o coração a Jesus eu queria também convidar a família do Reinaldo e também da Larissa pra chegar mais perto aqui pra acompanhar o batismo as amigas também de escola vamos orar então grandioso Deus obrigado porque o céu está em festa obrigado porque podemos educar não somente pra essa terra mas pra eternidade e como felizes estamos de colocar em tuas mãos o Reinaldo e também a Larissa entregando a vida deles a ti e que o nome deles possa estar escrito no livro do céu e que nunca e jamais se apague e serão batizados no teu nome Pai, Filho e Espírito Santo o Reinaldo Wesley conhece Jesus por causa da sua família já há muito tempo, mas ele nunca tinha tomado a decisão de entregar sua vida ao Senhor, ele é parente de um funcionário, de um servidor do colégio e desde algum tempo Wesley tem sido um colaborador e ele me contou que enquanto chegou no colégio, começou a colaborar nas obras do colégio, ele passou a observar muitas coisas e estas muitas coisas fizeram com que no coração dele nascesse o desejo de entregar definitivamente sua vida ao Senhor Jesus e nós estamos muito felizes Wesley pelo seu desejo, pela sua decisão, eu tenho certeza que a família que aqui está presente estão felizes, todos estão felizes também por sua decisão, oraram por você durante tanto tempo e eles não sabiam que o simples fato de você entrar no espaço da escola e trabalhar na escola como colaborador seria um meio que Deus usaria para atingi-lo, para alcançá-lo e para começar uma nova história na sua vida, e é por isso Wesley que eu tenho alegria eu tenho alegria de nesse momento para a remissão dos teus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, para que você faça parte do exército de Jesus enquanto aguardamos a sua vinda, como ministro do evangelho eu tenho alegria de batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia amigos, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter vindo aqui nessa manhã, obrigado a você que está nos acompanhando aqui pela internet, que privilégio podemos estar aqui e nos confraternizar, compartilhar do amor do Senhor nosso Deus que tanto fez e tanto faz por cada um de nós. nós vamos fazer uma oração agora para encerrar essa parte da programação e o meu convite é que você não vá embora agora, nós temos as nossas classes de escola sabatina, é um momento para nos reunirmos em grupo, orarmos nominalmente uns pelos outros, nós temos aqui embaixo no corredor uma classe especialmente para aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez que não são membros aqui da nossa igreja, busque uma classe, temos classes para todas as faixas etárias, as crianças aqui no primeiro piso as crianças menores e no segundo piso as crianças um pouquinho maiores, o juvenisio e os adolescentes. Então busque uma classe e fique conosco mais um pouquinho, Deus tem bênçãos ainda para você, nós vamos orar e em seguida você pode se retirar para a sua classe de escola sabatina, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pelos filhos que o Senhor nos dá, que bênção maravilhosa, que presente espetacular, nós somos teus filhos também e ao estarmos aqui, ao louvarmos o teu nome, ao erguermos cânticos de louvor e adoração a ti Senhor, ao abrirmos a tua palavra e compartilharmos e entendermos o teu amor para conosco, ao te conhecermos melhor através do estudo da palavra, ao presenciarmos a vida de pessoas se entregando nas tuas mãos, tudo isso enche o nosso coração. Muito obrigado Senhor pela oportunidade de podermos prestar esse culto a ti Senhor, que o Senhor nos acompanhe todo o restante do dia, mas especialmente agora nesse momento de estudo da tua palavra, esse estudo direcionado, esse estudo em grupos menores, esse momento em que nós podemos nos abraçar e orarmos uns pelos outros nominalmente, em pequenas comunidades aqui, que o Senhor permaneça ao nosso lado, eu te peço em nome de Jesus, amém Senhor. Um bom sábado a você, um dia maravilhoso, um final de semana espetacular e que o Senhor te abençoe muito. Muito obrigado.